A pesquisa linguística, para mim, particularmente, eu vejo que tem bastante importância para registro e principalmente para linguagem, porque tudo que a gente está pesquisando sobre a língua é algo que está sendo registrado ao longo do trabalho do pesquisador e, nesse sentido, está sendo guardado, arquivado e, futuramente, pessoas que não têm acesso, que estão perdendo a própria linguagem, podem ter acesso com esses dados guardados. E, nesse sentido, também, que a preservação da linguagem é bastante importante para cada povo, cada povo que fala de uma linguagem diferente, cada um deveria respeitar a maneira de falar e, cada vez mais, procurar como valorizar a sua própria língua, porque a linguagem é um conhecimento, algo que, nova geração, eu falo do sentido de indígenas, eles estão cada vez mais desvalorizando a própria linguagem, porque português é uma linguagem, uma linguagem nacional que está cada vez mais comum no dia a dia deles. E, nesse sentido, eles procuram mais falar em português e acabam deixando de praticar mais a própria linguagem, porque existem umas linguagens verdadeiras para os povos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, com um projeto de documentação e a linguagem do povo suruí também. Onde que eu tive a oportunidade de aprender, entender a tonação das palavras? Existem umas palavras que são iguais para o povo suruí, como, por exemplo, arranhar, algo assado, e velho, que é icã, é assado, e icã, que é filho, o neto, e icã, é o velho. E você vai entender a diferença dessas palavras de acordo com a tonação que a gente procura entender através das pesquisas linguísticas. E dessa forma que eu entendo que essas palavras devem ser entendidas de uma forma de uma forma bem clara e, através disso, temos que preservar a linguagem, que tem bastante importância para a pesquisa e para o próprio povo falante da sua língua. Obrigado. Obrigado.